Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje, como vocês podem ver, a gente tá aqui ó, tudo caracterizado A gente tá indo pra festa junina da escolinha do Arthur E o Arthur tá aqui todo feliz, gente, ó A gente fez até bigodinho, né Arthur? Olha que gato, gente E eu vou mostrar tudinho pra vocês como que vai ser lá Ele vai dançar e a vó dele tá lá também E vai ser muito divertido, tá bom? Bora lá? E vai ser muito divertido, né? 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 Droga! Música 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 Obrigado! Aqui, gente, ó, com todos os alunos colados aqui, ó, olha que gracinha, ó. Música 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 Música